Certa vez um imenso vulcão vivia sempre zangado Chorrando lá vais à distância onde tudo era calcinado Era um vulcão de Roraima, segundo a história que li E ficava na região onde moram os índios macuxis Os animais assustados fugiam todos dali Se a destruição era grande nos tapiris e cabanas O fogo queimava as palmeiras de Tucumães e Curitiz Também destruía os roçados de macaxeiras e bananas O pajé preocupado chamou a tribo pra uma reunião Fizeram uma grande fogueira pra discutirem a situação E o pajé disse a todos logo no início de sua abordagem Que estava muito pensativo por ter recebido uma mensagem A mensagem dizia que três virgens deveriam ser sacrificadas E só com sacrifício delas a raiva do vulcão seria aflagrada Três belas virgens macuxis se dispuseram bem de manhã Darem suas vidas pela tribo por serem boas cunhãs Após o ritual da tribo as cunhãs continuavam firmes Se atirando na boca do vulcão realizando um gesto sublime Aceitando o sacrifício vulcão ficou muito radiante Parou de jorrar suas lavas e só lançou diamantes As três virgens sacrificadas logo seguiram para o além No lugar do grande vulcão surgiu a serra do Tepequém Tepequém, à frente do Tepequém Temos três terras se destacando São as três belas cunhãs que ali estão representando Existem três terras se administrar Obrigado.